O que está errado? Onde é que o setor erra e o que precisa ser feito para arrumar? Vamos lá, Samuca, você tocou num ponto que acho que é fundamental para todos nós aqui, é um dos, acho que, principais pontos de consenso do setor. O que está acontecendo hoje é um pouco de paradoxo, porque você mencionou algumas coisas, mas nas minhas conversas institucionais eu tenho enfatizado uma coisa. O setor hoje, ele é um dos maiores investidores do país. Ele é um promotor de infraestrutura de longo prazo e já mostra, como a própria apresentação da Cláudia deu dados, que é de longe o setor de infraestrutura do país, que avançou mais e que posiciona o país melhor em relação a toda a sua necessidade de infraestrutura básica. É um setor com uma enorme promoção de inclusão econômica e social, nos últimos 10, 15 anos o nível de inclusão, inclusive econômica, não só social, mas econômica dos usuários de telecomunicações é impressionante. É um grande empregador de mão de obra qualificada e é um enorme arrecadador, não só de fundos setoriais, mas de outros impostos também. A Cláudia mencionou a questão da relação entre lucro e arrecadação. Na prática, o setor hoje responde por 5, 6%, dependendo do que você inclua ali do PIB, mas ele gera quase o dobro disso em arrecadação. Então, é um setor que teria tudo pra ter um histórico estelar de relacionamento público. E, paradoxalmente, é um setor que é visto como vilão, sobre várias razões. Então, onde é que está? E aí eu conto uma historinha, dois segundos, que acho que vale a pena, a gente esquece das coisas muito rápido. Há menos de 20 anos, 20 anos em infraestrutura é pouco. Há menos de 20 anos, quando eu fui comprar o meu primeiro celular, a minha experiência foi a seguinte, eu fui pra fila na porta de um estádio de futebol, eu fiquei esperando 3 horas na fila, eu entrei no estádio de futebol, eu não comprei um celular, eu peguei uma senha, o Valente lembra disso, eu peguei uma senha. Essa senha, eu fui pra casa e recebi pela jornal o resultado que eu teria direito com aquela senha comprar meu telefone dali a 6 meses. Esse era o setor há pouco menos de 20 anos. E quando a gente pensa no que aconteceu hoje, de fato, não deveria existir razões para o setor ser vilão, considerando o estudo. Óbvio que é um setor de infraestrutura em grande crescimento, e isso traz uma pressão sobre o investimento, sobre a necessidade de processo, de qualidade, de você trazer os consumidores para entender o que você está oferecendo. Então, talvez, a minha grande, o meu grande diagnóstico, para nós, mas equivale para nós em relação a todos os atores do setor, é a grande necessidade de aumentar o diálogo do setor com todos os seus stakeholders. Sejam eles o seu público consumidor, sejam eles o setor público, o regulador, a imprensa, os analistas, para várias coisas. Uma delas, para, de fato, explicar o que está acontecendo e mostrar e dar a expectativa correta do que tem que ser esperado, do que está sendo feito, de como o serviço está sendo entregue, de qual é a característica de serviço, porque ainda existe, infelizmente, um nível de desconhecimento muito grande. Quando a gente fala de um serviço como o de telefonia móvel, que é sujeito a inúmeras condições técnicas de atendimento, e existe uma expectativa que aquilo tem que ser 100% em qualquer lugar, a qualquer hora, em qualquer momento. E o mundo não é assim, não é só no Brasil, no mundo inteiro com infraestrutura. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa também dar essa visibilidade do que pode ser feito, e aí, no meu caso, eu acho que existe, sim, uma necessidade de um aumento de transparência forte nesse diálogo. Porque, em muitos casos, acho que alguém lembrou, não sei se foi você, Valente, mas em muitos casos, das reclamações e dessa imagem de vilão do setor, o problema não é só em relação à qualidade, o problema é que as pessoas querem consumir mais, elas querem comprar mais, elas querem ter mais acesso. Então, é uma percepção negativa, mas, ao mesmo tempo, que indica uma tendência interessante, que é você quer ter mais serviço. Então, esse aumento de diálogo institucional em todos os níveis é extremamente necessário. E, em alguns casos, tem várias iniciativas. A gente começou a fazer a nossa, falando portas abertas na semana passada, do setor, de maneira geral, apresentando as métricas de atendimento, que, como o Valente mencionou também, não são ruins. A gente pega um índice de reclamação de 0,3, 0,2, 0,4, dependendo da empresa, por mil usuários, não é um nível significativo, se a gente imaginar o tamanho do setor. Então, é uma necessidade de diálogo, de educação, de posicionamento institucional, e de fazer com que se entenda o benefício que o setor traz para o país, muito mais do que qualquer outro tipo de problema pontual que possa existir no crescimento. Eu te pergunto, Max, e aí você me corrija se eu estiver errado, também não falta, em dois aspectos, primeiro, um esforço do próprio governo, da Anatel, de esclarecer prefeituras, câmaras de deputados estaduais, assembleias legislativas, com relação a essas questões, que é onde o setor tem sido cobrado instantaneamente, e também defender o setor junto à opinião pública. Quer dizer, cai, dá um apagão em qualquer lugar do país, o governo defende, diz que foi um raio que caiu, foi um incidente isolado, que não há risco de apagão, não sei o que. Quando acontece alguma coisa com a área de telecomunicações, existe uma pressão do governo no outro sentido. Às vezes o governo não joga conta? Não, o governo não joga conta, não, não. O governo é a favor, a favor do usuário, principalmente, é a favor do setor. O que eu vejo nesse contexto, né? Se a gente for olhar o histórico, né? Então vamos olhar o histórico. Se a gente olhar, claro, algum tempo atrás, não muito tempo atrás, né? O setor, ele era seis vezes menor, a receita do setor, o faturamento do setor, mas investia, chegou a investir nesse momento, o que se investiu em 2011, por exemplo, né? Então, como é que você... O que acontecia lá que não aconteceu até 2011, acho que é uma análise que precisa ser aprofundada, né? Existe uma percepção que houve uma acomodação, então, de investimento, de esforço, de evolução. Não sei se dá para afirmar isso, né? Não sei se dá para afirmar isso, talvez, tenha sido feito muito investimento naquela hora, porque depois você não precisou fazer vivimentos sucessivos, né? Mas o fato é que pode ter havido, em determinado momento, um ingresso de investimento menor, né? Que levou a uma situação junto aos usuários. O fato é que o setor está investindo mais, está investindo mais, né? E esse investimento maior vai trazer um resultado positivo para os usuários, né? Ontem, saiu uma nova superintendência de relações com usuários da Anatel, mencionou um dado que eu acho que pode ser um indicador. E espero que seja um indicador que a gente possa usar, né? Mas que a gente veja ele reduzindo. O indicador, antes da superintendência, é o seguinte, olha, eu estou tendo que contratar mais posição de call center. Estou tendo que contratar mais posição de call center na Anatel. E isso, certamente, é porque existe alguma satisfação ou insatisfação, razoável ou não razoável, às vezes, uma mera dúvida, né? Tem muito isso, né? A gente vê as pesquisas dos órgãos de posição do consumidor, quando se faz uma análise concreta, existe muita dúvida, existe pouca queixa e muita dúvida, né? Então, a gente tem que fazer essa separação. O fato é que o setor está investindo mais, né? E esse investimento maior, né? Traz resultados para os usuários. E só aproveitando, né? Anatel, né? Está se falando muito da questão de regulamentação, né? A Anatel, assim, desde a sua origem, Desde a sua origem, ela sempre foi uma agência muito transparente, sempre fez consultas públicas, sempre discutiu com a sociedade. Mais recentemente, ela tem feito audiências públicas, né? Tem colocado à disposição todos os documentos da agência. Então, é difícil aceitar essa questão desse risco regulatório, assim, sendo que é fartamente discutido com o setor os regulamentos da agência, né? E aí, por exemplo, e aí a agência, ela intervém em função de uma necessidade. Então, assim, a intervenção da agência na questão da qualidade da banda larga foi em função de uma necessidade que era de toda a sociedade brasileira. Eu acho que você trouxe... Ah, sim, Valente. Não, pode, se você quer comentar a fala dele, depois eu vou passar uma outra questão para o Zé Entendo. Pode ir. Eu acho que a gente precisa ter fatos e dados para a gente fazer as nossas análises, né? Quando a gente chega e pensa no setor de infraestrutura no Brasil, eu acho que todos nós usamos aeroportos, todos nós usamos rodovias, todos nós usamos indiretamente portos, todos nós usamos setor de energia elétrica, e todos nós somos usuários de telecomunicações, tá certo? Se a gente fizer uma avaliação assim, absolutamente fria, acho que a gente não consegue ser tão ruim assim quanto as pessoas acham que nós somos. E aí os números comprovam isso. Quando a gente faz a conta aqui, e às vezes a gente, como um engenheiro, a gente complica as coisas, né? A maioria de nós aqui somos engenheiros. Mas você tem... Nós estávamos falando no nosso O-Map hoje, quantas reclamações o setor tem, considerando todas as portas de entradas públicas, os PROCONs municipais, os PROCONs estaduais, a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, a Anatel, e a gente chega a um número de 400 reclamações mensais por milhão de clientes. Caramba! Será que nós somos tão mal assim? Ah, mas somos muitos milhões. Bom, então se nós somos muitos milhões, provavelmente o número absoluto vai ser grande. Aí você compara o número de reclamações absolutas com o número de reclamações de uma pessoa que reclama de uma cadeia de varejo que comprou uma geladeira nos últimos cinco anos. Aí não dá, né? Vamos ser sensatos e vamos dizer o seguinte, a gente tem que melhorar? Com certeza. Tem muita coisa para melhorar com relação ao esclarecimento dos planos, com relação à prestação do serviço. Olha, meu amigo, não pega em qualquer lugar. Dentro do seu banheiro só vai ter mais dificuldade para pegar. Tem o problema da frequência que é alta. Certamente a gente tem muita coisa para melhorar. Agora, vamos ser objetivos. Não dá para imaginar que a gente é tão ruim assim como alguns acham, até porque se fosse, já teria havido uma revolução, né? Porque tem tanta gente que eu acho que já teriam tomado de assalto a esplanada, né? Porque não é para... Vamos botar as coisas no seu devido lugar. Então, e por outro lado, eu acho que a gente tem que também ter uma consideração que é extremamente importante. Nós começamos a operar a nível de... com mobilidade, a terceira geração, em 2008. O Dr. Max está aqui, que não me deixa mentir. E trabalhar com uma situação, como a Dra. Cláudia apresentou aqui, que não é somente observada no Brasil, está acontecendo no mundo inteiro. O mundo inteiro está tendo dificuldade de administrar o crescimento de dados. Nós vimos uma das melhores redes do mundo. Ano passado, na Olimpíada de Londres, o que aconteceu na Olimpíada de Londres, está certo? Quer dizer, não é um problema fácil, não é um problema tecnicamente trivial. Quer dizer, existem desafios que não são desafios exclusivos de um operador do Brasil, de um Estado do Brasil, de um... Nós temos desafios muito complexos para serem equacionados. E eu acho que, de novo, a gente precisa trabalhar juntos. E trabalhar juntos significa, por exemplo, não desconhecer que não dá para que a gente consiga crescer a capacidade de tráfego nas grandes cidades brasileiras, se nós não formos capazes de colocar elementos de radiação. Desculpa, não dá para fazer.